O metro na Ponte do Luís. Em primeiro plano vemos a Muralha Fernandina e mais ao fundo o Mosteiro da Serra do Pilar. A montante do Rio Douro vemos primeiro a Ponte do Infante e mais ao fundo a Ponte Dona Maria e a Ponte São João. Muralha Fernandina 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 A Jusante do Rio Douro, vemos o cais de Gaia e os barcos rebelos todos bem alinhadinhos. Mais ao fundo, os cruzeiros. Na parte do Porto, podemos ver o cais da Ribeira. Bem ao fundo, a Ponte da Rábida e o Douro em todo o seu esplendor e beleza. A Ponte da Rábida e o Douro em todo o seu esplendor. A Ponte da Rábida e o Douro em todo o seu esplendor. A Ponte da Rábida e o Douro em todo o seu esplendor. Ao Mm- anu- anu- a- 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 a a- 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 a Luc DOS É Ao Obrigado.